Ancho para o jantar. Eu adoro o filé. Deve alta rápido. O Dr. Peléio disse que eu sou um milagre da medicina. O primeiro milagre foi quando eu sobrevivi ao assalto. Lamento não ter ido visitar você. Esteve ocupada. Reformulando. A diretoria praticamente me implorou para fazer isso. O que for preciso para levar a Bengo Bilt de volta ao topo. Seu detetive descobriu alguma coisa a mais sobre a Zinli? Ele não acredita que a Zinli se suicidou. Ele acha que ela foi assassinada por alguém com quem ela trabalhava. E o computador com a confissão sumiu.